Chora meu cavaco, fala meu banjo, bora pegar um repertório em ré maior, sensacional, pra você que gosta de exalto, arte popular, você vai tirar uma onda, hein, essa aí, pagode 90, sensacional. Essa aula aqui é dedicada ao meu aluno Eduardo, não pode fazer as aulas aí devido aos compromissos dos pagodes, que é aluno que já tá tirando uma onda aí nos pagodes aí e não pode vir pra aula, então vai ser uma aula diferente hoje aqui, certo? Não vai ser tão simplificadinha, não vai ser aquele repertório simplificado, vai ser três porrada, um bloquinho aí, que eu vou mostrar as músicas e nas aulas a gente vai juntar, colocar uns arranjinhos a mais, colocar umas passagens, põe uns breakzinhos pra tirar uma onda, e você que é inscrito aqui no canal vai poder aproveitar, se não é inscrito, já se inscreve pra você vir junto, fazer parte do projeto, se quiser vir fazer aula comigo, montar um repertório, entender um pouco mais de campo harmônico, comprar um cavaco, nós tamo junto, mas essa aula aqui não é tanto pra cavaquinho iniciante, já é pra quem toca um pouco já, né, já tá tirando uma onda, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tocar aqui do meu jeito, né, do jeito que a gente vai fazer o meu aluno aí nas aulas, e vou colocar aqui pra você também os acordes mais simplificados, pra você também tentar me acompanhar e também tirar a sua onda aí de qualidade, então eu vou ajudar você que acaba aqui iniciante também, poder tirar essa onda com três pedradas, hein, se liga essas três pedradas aqui, ó, que é o meu aluno, Eduardo, Eduardo, se liga aí, mano, vamos tirar e colocar uns arranjinhos, colocar umas passagens e vamos dar uma incrementada, então toquei aqui o mais simples possível, pra ele poder acompanhar, pegar também algumas coisinhas aí que a gente vai falar na aula, e você vai poder aproveitar essa aula aqui também, então se inscreve, vem junto, se quiser comprar um cavaco, se quiser vir fazer o projeto, me chama e vamos nessa, agora pega o cavaco, Eduardo, vamos pra cima, irmão. Vamos lá, meu cavaco, aquele ré maior que a gente sabe fazer, e vamos assim, ó, um, 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 dois, um, três, um, quatro. Prepara e vamos. Amém. Amém. Sim. No casaco de visor, aquele beijo imaginar, ai, ai, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra quem quer me segurar, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá, que saudade do senhor. E aí repete, certo? Mas segura em Ré maior e vamos fazer outro em cima, ó. Vamos lá, meu cavalo, segura esse Ré maior e vem assim, ó. Prepara e vamos. Pra te amar, me descer, como é que está, eu não sofrer, não, pra te amar, o sonho de luz, Se sonhar, foi minha maior missão, eu tenho certeza de ser, cada um homem feliz, eu te amei, Como jamais senti por alguém assim, amor, eu senti, amor, eu senti, senti, e ainda sinto, Mas a minha lágrima, o peito, se encerra, a minha mãe, o peito se encerra, A minha mãe, o peito se encerra, pois não foi, não, não foi, não, o reino vai trazer, Você vai trazer, você vai trazer, vai trazer, vai trazer, mas a minha lágrima, o peito se encerra, A minha mãe, o peito se encerra, pois não foi, não, não foi, não, o reino vai trazer, Você vai trazer, você vai trazer, eu não, o reino vai trazer, você vai daí, vai trazer, Fugir de mim, sem me dizer próprio Cadê você? Eu te volto, sem a dor Mas eu te vejo, como eu te fui É muito melhor, é inseguro O meu desejo é te amar É te ver Vinte e quatro horas e cê sabe É um grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até a saudade de mim Digo que não chegou ao fim É te amar, é te ver Vinte e quatro horas e cê sabe É um grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até a saudade de mim Digo que não chegou ao fim E se você gostou, ficou até o final Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido Se você não conseguiu, tem muita dificuldade Sei que eu toquei de uma forma diferente do que você está acostumado Mas se você quiser vir fazer o projeto, tá convidado Vem fazer o projeto comigo aí Eu tenho o link do nosso material completo Pra acabar aqui, iniciante O link da descrição Se você quiser vir fazer aula comigo Que nem o Eduardo faz aí as aulas online Tô rouco Hoje já quase quinta-feira Aula pra dedéu Bastante aula Tem pouquíssimos horários Se você quiser vir falar comigo Vem falar comigo Manda o meu contato E a gente vê se ajusta um horáriozinho pra você Certo? Vou deixar mais uns vídeos aqui Pra você que tá iniciando Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima